Foi durante mais de um ano, Lili Canessa se escondeu um melanoma no olho, tendo decidido agora falar para alertar consciências e sensibilizar para a prevenção deste tipo de situações. Tive um cancro no olho, na pálpebra direita, já há um ano tal. Apanhei o maior susto da minha vida, mas detesto estar a falar de doenças, disse a socialita em entrevista à VIP. Tirei o melanoma da pálpebra direita, ainda não me nasceram pestanas, acrescentou Lili Canessas, de 74 anos de idade. Ainda a viver o susto, a socialita chegou a recorrer à Fundação Champa-Limau, em Lisboa, tendo ouvido boas notícias dos especialistas que o seguiram por lá. O seu cancro é o único que não metastiza, disse a especialista.Já em dezembro de 2018, e dadas as consultas de acompanhamento a este tipo de casos, fiou a saber que a situação está sob controle, não havendo motivo para alarme. .